O presidente russo Vladimir Putin fez uma visita surpresa à cidade ucraniana de Mariupol. É a primeira viagem à zona ocupada desde o início da ofensiva russa na Ucrânia. Putin chegou de helicóptero a Mariupol, no Dombas, e percorreu a cidade devastada pela guerra. De acordo com as imagens transmitidas pela televisão estatal russa, a viagem ocorreu à noite. Putin também visitou a recém-construída filarmônica local e recebeu um informe sobre o trabalho de reconstrução de Mariupol. Segundo o Kremlin, o presidente russo também teve uma reunião com oficiais do exército russo em Rostov, no sul da Rússia, perto da fronteira ucraniana. Putin chegou a Mariupol depois de visitar a Crimeia no sábado, no aniversário da anexação dessa península por Moscou em 2014.